Estamos aqui para falar desse dia de paralisação, a favor da educação, educação de qualidade, que foi uma conquista importante que nós tivemos nos últimos anos no Brasil, hoje está sendo frutamente atacada, compreendo que esse dia é um dia muito importante para as nossas lutas, para nós voltarmos às ruas, para mostrarmos a nossa insatisfação em relação a esse nosso governo. É um dia também de nós começarmos, de nos rearticularmos, para que possamos nos fortalecer, não só em toda a questão da educação, em todos os outros movimentos. Precisamos parar, precisamos ter a coragem de organizar greves muito mais longas, greves que realmente signifiquem o tamanho da nossa indignação, o tamanho da nossa luta, para que esse país volte aos rumos que deve ser. Nós temos convicção que estamos no lado certo, estamos no lado da democracia, estamos no lado dos movimentos sociais, estamos no lado da luta por um país emancipado, soberano, que luta pela qualidade de vida, pela qualidade de toda a organização social. Lutamos contra todas as formas que buscam explorar e diminuir a qualidade de vida, a qualidade de educação do povo brasileiro. Lutamos contra todas as formas que buscam explorar e diminuir a qualidade de vida,